Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Erika Karpuk, estou aqui no nosso canal queridinha Hekatube com mais ideias sustentáveis, baratas, fáceis de fazer, para você deixar sua casa mais bonita, mais feliz, gastando um pouquinho. E hoje eu vou dar uma dica para vocês muito legal. Eu estou na obra, como vocês podem imaginar. E hoje eu vou mostrar para vocês como aplicar o Stencil da Stencil Decor na parede. Estou ansiosa, mas o Stencil eu nunca fiz. Então agora eu vou fazer com vocês, vou mostrar e vou falar também se eu tive dificuldades, se eu não tive. O mais legal é o seguinte, se você entrar lá no site da Stencil Decor, você vai ver que os produtos são muito baratos. Então o que eu acho que vale a pena de você usar o Stencil na parede é justamente o custo, né? E assim, o resultado final é muito legal, você consegue trabalhar com muitos desenhos legais, gente. Esse aqui a cliente que escolheu, ele é bem clássico, né? É um adamascado. Ah, e o legal é que ele vem com essas pecinhas aqui, ó, elas são menores, que é para dar acabamento nos cantos da parede. Tem que usar uma bandeja, né, para tinta, rolinho, vou usar a fita crepe e a tinta que você quer. Vou fazer um teste. Ah, é nóis. Tinta, rolinho, vou usar a fita crepe e a tinta, rolinho, vou usar a fita crepe e a tinta que você quer. Tinta, rolinho, vou usar a fita crepe e a tinta que você quer. Tinta, rolinho, vou usar a fita crepe e a tinta que você quer. Muito fácil, achei mais fácil do que eu imaginava. Posso afirmar que é mais fácil do que aplicar vinil, que vocês sabem que eu adoro usar, né? Mas eu achei muito legal, muito fácil de aplicar. A Stencil Decor, ela indica passar uma cola em spray para o desenho veria a parede enquanto você passa rolinho. Eu não tinha sacola aqui, eu usei fita crepe mesmo. Eu acho que esse desenho ele é grande, então ele favoreceu, não me atrapalhou em nada. Na verdade eu achei super, super simples. O mais legal do mundo, e que assim, é muito econômico, além do preço do Stencil, que é baratíssimo, com aquelas latinhas tiratema, você já consegue fazer uma parede, olha, essa aqui tem R$3,20 por R$2,60, Então, e ainda sobra tinta, tá gente? Vocês vão usar muito, muito pouco mesmo, é coisa de colheres, ou assim. E aí, gente, eu super agradeço a presença de vocês. As minhas redes sociais estão aí do lado. Curtam esse vídeo, compartilhem. E se não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam para acompanhar aí todos os vídeos que a gente está postando. Tem muita coisa legal, muita ideia bacana para a casa de vocês, tá bom? Ó, beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho